E aí Bu! Quem já achava que era do Teleton agora tem certeza, né? Falei, caralho, tô fudido, cara. Minha medula inteira inflamou, cara, inteira. Aí não cura com gelol, né? Fui ficar internado. Eu fiquei 21 dias internado, cara, 21 dias. Eu queria tirar uma dúvida com vocês, quem já ficou internado, se é com todo mundo ou se os enfermeiros tratam todo mundo que nem retardado? Ou é só eu? Acho que é só eu, entendeu? Porque a enfermeira chegava lá e falava assim, Santiago, vamos tirar sangue? Já tirou sangue alguma vez na vida? Aí eu falava, já. Aí ela, nossa, que menino esperto, gente. Nossa. Vai ficar bom rapidinho assim. Ela ia lá no meu quarto umas 8 vezes por dia, cara, pra me dar remédio, 8 vezes por dia. Toda hora que eu ia lá, ela falava, você me confirma o nome da acima, por favor? Me confirma o nome da acima, por favor? Me confirma o nome da acima, por favor? Eu falei, querida, eu não tô aqui por causa de Alzheimer, tá? Pelo visto, a senhora tá aí, eu tô aqui cuidando de você. Nossa, cara. Os enfermeiros me tratavam que nem retardados, cara. Os médicos não, os médicos tacam fodas pra você, cara. Estudaram muito pra se importar com a tua vida, sabe? Não. O médico que pegou o meu exame era um médico de plantão, bicho. Ele chegou, abriu o exame na minha frente, olhou e falou, vixe. Daí tu sabe que não é virose, né? Aí a minha mãe perguntou pra ele, falou assim, meu filho um dia vai voltar a andar? Aí ele falou, não sei, nunca vi essa doença na minha vida. Virou as costas e saiu, cara. E aí no outro dia meu médico chegou e falou assim, é, eu tô vendo aqui que você tem que ficar um tempo na cadeira de roda. Eu falei, putz, vou assistir minha falta no crossfit, cara. Aí ele falou, não, é que você teve um problema, né? Você perdeu todos os músculos. Eu falei, então não perdi nada, cara. Aí ele falou, fica tranquilo, logo, logo você tá correndo por aí. Eu falei assim, mas não conseguia correr antes, cara. Aí ele falou, não, logo, logo você tá 100%. Eu falei, cara, meu máximo era 75. Não dá pra chegar até aí, cara. Tá ótimo. Agora eu tô aí, cara, reaprendendo a andar, cara. Não é fácil. Não tem tutorial no YouTube, sabe? Eu sou um autodidato desse bagulho. E eu sei que não parece agora, mas eu era muito bom em ficar em pé. Cara, a gente tem que se orgulhar quando a gente sabe que tem um talento. Eu era muito bom em ficar em pé. Ficava retinho assim, cara. Fila, três horas, arrebentava. Eu era muito bom. Mas eu acho que essa doença veio na melhor hora da minha vida, cara. Eu não tinha mais desculpa pra não sair de casa, sabe? Eu acho que eu não sei andar é uma desculpa melhor do que é aniversário do meu gato. Foda que a galera me chama muito mais pros rolês agora, cara. E é uns rolês muito estranhos, cara. Outro dia o cara falou assim, ei, senhor Tiago, vamos sair? Eu falei, pra onde? Ele falou, pô, tô com um pouco de pressa pra você resolver um negócio no Detran. Se der pra colar com nós. Mas vou falar pra vocês, cara. Eu gosto de ser doente. Eu gosto mesmo assim, sabe? Você fica doente, você vê o tanto que a tua família te ama, que teus amigos te amam, tu vê a vida de outra forma. Eu recomendo pra todos vocês, cara. Isso daí. Cara, é que eu sou doente desde criança, cara. Desde criança. Porque os médicos lá de onde eu morava achavam que eu tinha uma síndrome não conhecida pela ciência, cara. Eles olharam e falaram, nossa, tem um olho afastado, a boca grande, o nariz parece que amarrou uma meia na cara e puxou assim. Não sei o que aconteceu. Cara, o Instituto Médico de Brasília ficou três anos estudando, três anos. Quando saiu o diagnóstico, tava lá escrito, só feio. E minha mãe não acreditou no médico, cara. Não acreditou no médico. Não é possível que o moleque nasceu desse jeito mesmo assim. Eu não trazei fofão pra nascer esse moleque, sabe? E aí eu fui crescendo, sempre muito magro, muito feio, sempre fazendo muito exame. Aí eu tinha três anos, só três anos de idade. Eu descobri que eu tinha um problema muito sério de rir. Rir agora, suscusão. Ah, não, tava engraçado quando era só feio, né? Na hora que vocês vão pro inferno, porri disso, sabe? Cara, tava ruim fazer hemodiálise. Tem gente que acha que hemodiálise é uma coisa horrível. É ruim. Mas numa clínica era tão legal, sabe? A gente brincava, cantava, fazia um bolão pra ver que eu morrei primeiro. Eu ganhei vários, que era no SUS, mas... Você sabia que a Organização Mundial da Saúde diz que uma a cada quatro pessoas no mundo tem depressão? Você quer fugir dessa maldita doença do século 21? Vá até o canal do YouTube do Comedicentro. Você vai ver muitos vídeos stand-up meus, de uma galera muito boa e de tudo que rola aqui no Comedicentro. Fique ligadinho e assista nossos vídeos. Uhul! Fique ligadinho!